EP MÚSICA EP MÚSICA O BLOCK DES NOVIDADES MANAS LASER Quando chega o verão O malta procura comprar um dress É piscina aí na praia, vamo lá passar As cenas da noite, vamo lá adorar Vamo lá adorar, vamo lá adorar Maranzen não pode ficar Essa cena já vai animar Essa cena já vai animar eles Quando chega o verão Quando chega o verão Não se dorme não Quando chega o verão Quando chega o verão Não se dorme não Não se dorme não Tá ver, tá ver Sabotamos, abanamos o sistema Chegou o verão e acena Eu saio de casa com o bem-jogueiro Passamos a panca do tênis Pegamos algumas botelas E pala manê como o Mac Mahon E pala manê como o Mac Mahon É só chic 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 já shakey Malhot dress e pros já matey R.B.K.E.D.K.E. Essa cena é da cun cunche R.B.K.E.D.K.E.D.K.E. Quando chega o verão Quando chega o verão Quando chega o verão Não se dorme não Não se dorme não Quando chega o verão Lambda Não se dorme não Aie aie Entra quente sai fresco Mano, a moça, topi seu refresco Já tô dentro do verão Eu sou o verão, eu sou o verão Então, tiro o coração e entra na horta Tô aqui, tô com a minha guarda Mano, o moça, desce e controla Ih, e entra na roda Verão chegou, entrou, ficou, não processou Mas se travou Curtimos com a malta, pepito Com a no comando, paíto Não esqueço da malta da zona Ela é uma nenha, uma nenha A malta que brinca na zona Ela é a malta que mata, que bate na zona Hora uma camada, depois stop Não se Durminam Não se Durminam Ahê! Ahê! Não se durminam Ahê! Ahê! Não se dormiram Não se dormiram Ahê, ahê! Primeira forma, primeira forma, sentidou Os topos, em nós, estão aqui pra dar a top No top, no top, vamos apanhar, mover, dogs